Fala galera do DC Games, chegando o terceiro episódio da segundo, segundo moto carreira FIFA 2016 com o Lyon, a gente abre já o terceiro vídeo pedindo para você dar o like aí, curtir, compartilhar, fazer o que você quiser, e a gente abre esse vídeo com uma mensagem do Val Buena, que é um dos nossos líderes aí, nossos grandes jogadores, chefe eu me sinto muito bem, a equipe médica me liberou para jogar a próxima partida, mas avisou que tem uma pequena chance de que eu sofra uma nova contusão, não se existe essa chance né Val Buena, para que precipitar, já que o próximo jogo é contra o Lorient, na abertura do campeonato francês, apenas abertura de campeonato né, nada demais, então recapitulando, a gente contratou apenas três jogadores, não é isso, Martins Silva, vamos dar uma olhada aqui, Martins Silva para o gol, o Dedé para a zaga, quem mais, quem mais, quem mais, quem mais, o Fischer para o comando de ataque, tem pouco dinheiro, a janela de transferência está aberta, a gente só tem isso aqui ó, não dá para fazer muita coisa, eles vão ficar de olho no mercado, mas o time para a temporada deve ser esse aí mesmo, vamos lá para a estreia contra o Lorient, o jogo é em casa, no bonito Gerlain, vamos para cima deles, ganhar esse primeiro jogo aí na abertura do campeonato francês, para a gente começar logo sem problemas, porque já vi que o Paris Saint-Germain vai ganhar tudo, para a gente ser campeão vai ter que beirar aí os 80% de aproveitamento, situação não é fácil não, vamos lá, pegar o Lorient, depois a gente dá uma olhada no mercado para ver se com essa merreca aí dá para fazer alguma coisa, vamos lá, estádio Gerlain, chovendo, noite na França, vamos lá para esse primeiro jogo, é importante começar o campeonato com o pré-direito, começar o campeonato com uma vitória, vamos atrás dela, estou botando o Martinsilva para estrear, dá uma moralzinha para o Martinsilva, o Lopes é atcholado absoluto, agarra muito, mas o Martinsilva, né, só para sentir o clima desse campeonato francês. E aí ele teve um bom gol, e aqui ele é, ele é, ele é obviamente um posicionado a responsabilidade, e estávamos, acho que ele é capaz da Ladelphão, É a debut para o novo forward, tem um pouco de pressão, porque eles não estão expecting you to score a gol. Galera, a retranca muito braba aí do Lorient, fizeram um a zero e ganharam o jogo, estreamos com derrota, estreamos com derrota no campeonato francês, é rapaz, será que a temporada vai ser um sufoco ou a gente se encontra aí no campeonato, hein, sei lá, não sei mesmo, bora. Começamos muito mal, né, o campeonato francês, eu fiz algumas propostas aqui para alguns brasileiros, mais sondagem e tudo mais, porque o meu dinheiro é muito pouco, e o time está praticamente fechado, ó, o Manchester United contratou o Aubameyang, hein, bela contratação, vamos lá, vamos enfrentar o Gengen, o Gengen, tentar a recuperação, a nossa sorte que o Paris Saint-Germain também perdeu na primeira rodada, Paris Saint-Germain foi derrotado na primeira rodada, quer ver, ó, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, 2x1 para o Lille, então é o que resta dessa festa do Soluço. ó, interesse em Negueba, 4.700.000, deixa eu ver quanto eu tenho aqui de verdade, tenho 6.800.000, 44.000 de salário, temos aqui, é, o Negueba, 4.700.000, Arouca, por isso não pensamos negociar no momento, ele chegou a pouco no Palmeiras, só não vai, Gabigol, 12 milhões e meio, não dá, Leandro Damião, 11 milhões, também não dá, Douglas Coutinho, esse cara é bom, hein, esse cara é bom, hein, Douglas Coutinho, postar num moleque desse aí do Brasil, é atacante, você vê que o meu ataque já tá meio, tá meio lotado lá o negócio, né, rapaz, vamos fazer uma proposta só pra ver se, o que acontece. Muito bem, nosso segundo compromisso do Kurt Lane, o Kurt Lane, é, contra o Gingan, retorno do Gonalões, hein, voltou do departamento médico, Valbuena ainda não tá legal, ainda não monta 100%, ainda não vai estrear na temporada, quando tiver, só vai estrear quando tiver 100%, aí sim eu boto ele pra jogar, não tem essa pressa toda, a temporada tá só começando, vamos lá, o Grenier continua mais avançado, o Gonalões voltando pelo lado direito, o Tolisso jogou pela esquerda, vambora, vamos pro jogo. Bom, Bom, muito bem, vitória magrinha com uma grande colaboração do goleiro do Gungan, ou Gungan, ou Ganguin, hehehe, grande colaboração, mas o que importa são os três pontos, o time soma os primeiros três pontos do campeonato, a gente vai brigar lá em cima, não sei se vai dar pra acompanhar o ritmo do Paris Saint-Germain, mas pelo menos brigar por uma vaga na Liga dos Campeões, vamos ver se a gente tem alguma resposta aí dos caras, vamos ver. Bom, galera, lembra que eu falei do Carlos Martins, então, o Berenense aceitou a proposta de cinco milhões, é um portuguesinho aí, lento, jogador lento, de meio campo, vai ser pra compor ali, rapaz, ele tá pedindo oitenta conto, tá de brincadeira, então não vai ver, eu não tinha visto isso, mas não tem dinheiro pra isso, vamos ver que ele se corrige, mas eu acho que nem assim, dois anos de contrato, jogador pra elenco, não temos orçamento de folha salarial suficiente pra cobrir o que o jogador pediu. Então, o Carlos foi mal, vai pra próxima aí. Galera, depois da nossa primeira vitória aí no Campeonato Francês, ó, tem esse menino aqui, cara, que como eu tenho visão do futuro, podia ter feito cinco temporadas com o decimal da carreira, esse cara sobe horrores, o André Silva, eu tentei até contratar ele pro Bolonho e não consegui, e ele tá na lista de empréstimos, então vamos fazer uma proposta de empréstimo aqui pra ele, é, vou fazer um empréstimo de dois anos, é um jogador que a gente pode depois do empréstimo tentar contratação, é, valor estipulado, não vou botar nenhum senão os caras não vão querer emprestar, mas aí a gente tenta, vambora, proposta de empréstimo aí pro André Silva, moleque bom de bola, hein, moleque bom de bola, pelo menos no futuro ele tava bem, rapaz, foi igual de volta pro futuro, né, aqui no FIFA, opa, proposta aceita pelo Douglas Coutinho, Douglas Coutinho, ele quer 25 mil, vou pagar 25 mil pra ele, contrato de 4 anos, jogador pra elenco, né, Coutinho, pra elenco, 21 anos, é bom jogador, acho que tem a cara do Leon, o Leon sempre aposta em novos brasileiros, seria legal a contratação dele aí, proposta de empréstimo aceita, aí rapaz, não tem dinheiro pro, ah, vai ter, então chega o menino, o garoto, o garoto de ouro, emprestado por dois anos, André Silva, boa garoto, vai chegando aí, seja bem-vindo, agora só espero o Douglas Coutinho pra encerrar nossa contratação, aí vem outras conversas por Douglas Coutinho, outras conversas, o Lili também quer o Douglas Coutinho, vai entrar em um leilão no ano do Douglas Coutinho. Vamos lá pra esse terceiro jogo do campeonato francês contra o Rennes, uma vitória e uma derrota, jogo em casa no Gerlain, lotado, torcedor merece uma vitória, já que o primeiro jogo no Gerlain foi fraco. Valbuena voltando, Valbuena voltando, é a grande novidade aí, Bonalonce já tinha voltado, o Darder Grenier, a sua posição da temporada inteira, eu vou botar aqui o menino André Silva, 70, vai crescer muito no banco, e o Fischer também no banco, no lugar do Guezal, o Tolisso vira ali. Vamos lá pro jogo contra o Rennes, terceiro jogo, importante demais fazer seis pontos, pra mostrar que a gente venha, pra brigar pelo título, que é pra ser campeão dessa bagaça aí, bora Leon, bora é com o time de verdade, esse é o meu elenco pro temporada, o time estolar é esse aí, o resto é tudo pra compor ali, porque o time estolar que eu tô apostando é esse aí. Bora, estreia de Valbuena, bora baixinho, baixinho boa de bola. Valbuena. 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 Acabou, vitória, o que importa é vencer, é, 1x0 sofrido, gol de bola parada na estreia do Valbuena, mas são três pontos, o time já deve sair do bolo, já deve estar na parte alta da tabela, vou mostrar aí a tabela como que tá a classificação. Bom, tá aqui, ó, o Douglas Coutinho aceitou a nossa proposta, é, o novo contratado aí da equipe do, do Leon, sim, vamos acertar tudo e o Coutinho vem, é, o jogador nosso, né, jogador que veio pra ficar, frente do André, por exemplo, que é emprestado, então o brasileiro é bom, beleza, vamos ver aqui, ó, o que que eu quero ver mesmo, rapaz, vamos olhar até aqui, ó, Bordor, sete pontos e a galera com seis, ó, PSG, Lille, Lourian, Nantes, Bastiat, Lyon e o Kahn, que é, inclusive, meu próximo adversário, depois Troiá, o Marcelo tem quatro pontos, Antetienne, esse campeonato promete ser embolado, hein, se o Paris Saint-Germain não, embolado na briga pelo vice-campeonato, porque acho que o Paris Saint-Germain vai meter aí o, o foguete, vai voar. Último jogo desse mês, último jogo desse vídeo, Kahn e Lyon, o Lyon tem seis pontos também, jogo fora, jogo é fora de casa, vamos lá, Douglas Coutinho tá no banco, cara, acabei acertando, acho que uma baita contratação, hein, acho que acabei acertando uma baita contratação esses jogos Coutinho, pro futuro, né, pra agora não, vamos ver como ele vai se comportar aí, novo país, lá, tem que se adaptar. Bom, Fekir! Terminou, agora esse jogo termina com uma preocupação enorme, que é a contusão do Lacazette, o Lacazette é o machucado desse jogo, quero ver o tempo que ele vai ficar fora, vamos lá, é a maior preocupação desse jogo aí. Jogador contundido, quatro semanas, um mês, tranquilo, tranquilo, não é muita coisa não, boa! Classificação tá aqui, ó, alguns jogos, os times ainda com três jogos, mas eu tô lá em cima, Lorient, dois pontos, Lyon, nove pontos, cadê o PSG? PSG não jogou ainda, provavelmente vai pra nove também. Bom, vamos lá fechar essa janela de transferência aqui, eu tenho 54 mil, pensando em tentar apelar alguém por empréstimo, vamos ver, onde tá o Abner, cara, porque o Abner é bom jogador, tá na lista pra empréstimo, e o contrato dele acaba em onze meses, hein, dois anos, ganha oito mil, é um bom jogador, cara, não dá pra comprar, não? Então, compra, o valor dele ali é merrequinha, vão oferecer logo um barão, a gente não vai colecionar dinheiro mesmo, um barão pra não, pro Real Madrid não pentelhar. é garoto, vamos lá, vamos acelerar aqui o bagulho, até agora a principal contratação, o Pjanic foi do Roma pro Valencia, o Pastore do Paris Saint-Germain pro Atlético de Madrid, o Bameyang do Borussia Dortmund pro Manchester United, até agora nada de resposta do Real Madrid, chegou um e-mail ali, proposta aceita, vamos lá, ele quer nove mil, vou pagar dezinho, né, primeiro contrato dele com a gente, pode meter um contrato de dois anos, que aí renova depois melhor, né, melhor até pro jogador, já vão meter jogador pro elenco, pra já dar uma moralzinha pra ele, tomara que o Abner venha. Chegaram dois e-mails ali, vamos ver quem Chelsea, proposta de transferência é Labide, quem é esse Labide aí, rapaz, comprar o Labide, vai com Deus, Labide, aceita a oferta do Labide, 20 anos, não tem nem cara, não, sei que não vai recusar o Fekir, não vai sair nem a cacete do Lyon, por preço algum, a Bneira aceita e chega pra atuar na equipe do Lyon. Vamos lá pro elenco, bom, vamos completando aqui esse vídeo, próximo mês é importante, mês de estreia da Liga dos Campeões, vamos estrear no campeonato mais importante do calendário, vamos ver se o garoto veio, veio nada, não veio, só o Abner mesmo. Então dá um like aí, dá um gostei, próximo vídeo já abertura da Liga dos Campeões, temporada nova chegando, vamos enfrentar o Lille, depois a gente pega o Ghent, já na primeira partida da Liga, meu grupo é Ghent, Borussia Mönchengladbach e Zenit. Valeu, galera!